É isso aí, companheirada. Chegando aí de mais um percurso de 8 quilômetros, vamos ver o Pablo. Vamos esforço, vai ter um de ouro, isso aí. Corridinha, mexeruca. Corridinha, mexeruca. Que não dá nem pra cansar. Que não dá nem pra cansar. Vamos dar, volta o mundo. Vamos dar, volta o mundo. Volta e meia, vamos dar. Volta e meia, vamos dar. Corridinha, mexeruca. Corridinha, mexeruca. Que não dá nem pra cansar. Que não dá nem pra cansar. Vamos...